A Páscoa é um momento especial para reunir a família e celebrar com comida deliciosa. E o que poderia ser mais adorável e festivo do que cupcakes temáticos para esta ocasião encantadora? Os cupcakes de Páscoa não apenas satisfazem os desejos por doces, mas também adicionam um toque de alegria e cor à mesa. Imagine um pequeno bolo de baunilha, delicadamente decorado com glacê pastel, representando a suavidade da primavera que está em pleno florescimento durante esta época do ano. No topo uma decoração em forma de ovo de Páscoa ou coelhinho, feita com carinho e precisão, adiciona um toque de encanto e magia à sobremesa. Os sabores são tão variados quanto as cores da primavera. Desde os clássicos como baunilha e chocolate, até os mais exóticos como maracujá ou morango, há uma opção para todos os paladares. E para os mais aventureiros, por que não experimentar uma combinação inusitada? Como cenoura com especiarias, para homenagear o coelhinho da Páscoa. O que torna os cupcakes de Páscoa ainda mais especiais são as decorações criativas. Pequenos ninhos de chocolate com mini ovos, flores de glacê em tons pastéis, coelhinhos de açúcar saltitantes. As possibilidades são infinitas e a imaginação é o único limite. Cada cupcake é uma obra-prima comestível, pronta para encantar os olhos e satisfazer os desejos por algo doce. Além de serem uma delícia para o paladar, os cupcakes de Páscoa são uma atividade divertida para compartilhar com amigos e familiares. Reunir-se na cozinha para decorar essas pequenas obras-primas é uma maneira maravilhosa de criar memórias duradouras e fortalecer os laços afetivos. Então, nesta Páscoa, que tal adicionar um toque de doçura e diversão à sua celebração com cupcakes deliciosos e decorativos? Com sua variedade de sabores e sua beleza irresistível, eles certamente serão o destaque da festa e deixarão todos com um sorriso no rosto e o coração cheio de alegria. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.